Olá gente, tudo bem? Beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E olha aí galera, que maravilha, hein? Que prato lindo! É! Hoje nós vamos aprender a preparar um delicioso purê de abóbora. Olha, você nunca mais vai fazer um purê de abóbora de outro jeito, eu tenho certeza, hein? Quero agradecer aí aos nossos mil inscritos no canal. E se você ainda não é, após esse vídeo, comente, deixe seu like, dá aquele joinha aí galera, dá aquele joinha. É isso aí, hein? Se inscreva no canal e vamos que vamos! E sem enrolação, vamos ao fogão? E para começar o nosso prato, eu vou colocar aqui, olha, uma colher de madeira bem cheia de margarina. Você pode usar manteiga, fique à vontade. Vamos derreter ela aqui, que chiadão gostoso, hein? E o cheirinho aqui, dá uma mexidinha, deixa ela desmanchar. Olha só, meu povo! Gente, esse prato é uma delícia! Tenho certeza que você vai gostar. Porque agora eu vou colocar aqui dentro, aqui, dessa panelinha, a nossa abóbora. Olha que abóbora bonita, hein? Bem madurinha. Olha, quanto mais ela tiver, aquela madurinha, bem madurinha, vai ficar muito mais saboroso. E ele é um prato até rápido, tá? Vamos dar aqui uma refogada. E esse é o segredo, tá? A gente está sempre mexendo para não agarrar, porque nós não vamos colocar água. Olha, essa abóbora vai cozinhar na própria suculência dela, na água que vai sair dela mesmo, aqui nessa margarina. Galera, vou deixar ela meio fechadinha assim, olha, sempre mexendo, sempre mexendo e já voltamos. Então, gente, olha, chegou no ponto que eu queria, tá? Você pode até deixar ir mexendo mais até ela desmanchar total, mas eu gosto que ela fique assim, olha, tá vendo? Com esses pedacinhos ainda, tá? Com esses pedacinhos aqui. Agora eu vou acrescentar aqui alho picadinho com cebola, tá certo? Aqui, quanto mais tempo você ficar, ela vai se desmanchando mais, tá bom? Então eu misturo agora aqui o meu tempero, tá certo? Vamos misturar ele aqui na panela. Hum, olha que cheirinho delicioso, hein? Vocês podem perceber que ela já secou, já secou aquela água. Então, quando essa cebola aqui entrar, ela vai, ainda vai sair aqui um pouquinho de água da cebola, tá? Por isso que eu coloco agora, e dá um tempinho ainda, dá uma mexida sem queimar. E depois que ela atinge o ponto que eu desejo, olha, esse tempinho, eu vou acrescentar aqui uma quantidade de leite. Você pode colocar água também, tá? Que é pra dar o ponto aqui, olha. Hum, que maravilha, hein? Eu deixo mais um pouquinho aqui para finalizar e prontinho. É só colocar na mesa e se deliciar. Então, gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, comente aí, tá? Dê aquele joinha. Principalmente, se inscreva no canal. Vamos bombar esse canal, galera. Conto com você, hein? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho